Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius Joka Joka Em japonês Nossa senhora, pelo amor de Deus É isso aí meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Japa, Joker, sei lá como vocês querem chamar isso aí Pra poder falar justamente do nosso querido Coringa, rapaz Esse cara maravilhoso que está chegando no Mortal Kombat 11 aí no mês de janeiro de 2020 Vai ser muito legal, estamos empolgados pelo personagem Mas no vídeo de hoje meus amigos, nós queremos comentar aqui sobre os Coringas feitos pela Netherrealm Que é a empresa do Mortal Kombat, do Injustice e tudo mais Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Coringa lá do MK vs DC, falar um pouco sobre ele, design e tudo mais E passar pelo Injustice, passar pelo Injustice 2 Comentar um pouco sobre os golpes ali também de cada um, as mudanças que ocorreram e tudo Pra gente poder se preparar aí pra vinda do Joker no MK11 E comentar até mesmo com base nisso aqui que a gente vai ver dos personagens O que a gente pode esperar de fatales, até mesmo de golpes, beleza? Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo Pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto E vem com a gente Então vamos lá meu querido Alanius, começando a falar aí do nosso querido Joker Primeiro, a aparição do personagem no Mortal Kombat vs DC E eu te passo a palavra pra poder começar a falar a respeito, meu amigo Vamos lá, famigerado Mortal Kombat vs DC Todo mundo quer esquecer, mas a gente sempre traz ele aqui Coringa no Mortal Kombat vs DC, ele tem uma aparência mais próxima, né? Ela é mais cartunesca, na verdade Você tem aí a cor dele, os tons clássicos, né? Roxo e tal Mas as cores dele são bem saturadas, são bem fortes, né? Bem iluminadas Porque ele tem a ideia de trazer aquilo que a gente vê nos quadrinhos Aquilo que a gente vê nas animações Não é uma situação de trazer um aspecto mais real, assim É uma adaptação dos quadrinhos pro jogo mesmo Até ali, não existia essa ideia de tornar o Coringa algo mais realista Mais próximo daquilo que a gente encontraria no mundo real E isso fica muito claro, porque as cores são muito fortes, né? São bem saturadas Isso daí é coisa de animação, é de histórias em quadrinhos Sim, e como era a primeira vez também, né? Que a Netherrealm estava lidando com personagens da DC Então eu acho que eles não quiseram mexer muito Eles devem ter pensado assim no brainstorm deles Ó, vamos manter as características base dos personagens aqui inicialmente É a primeira vez que a gente tá trabalhando Vamos ver de agradar essa galera Depois, num próximo jogo, se repercute bem A gente pode ousar um pouco mais E assim, o MK vs DC Ele é meio que uma ovelhinha negra aí pra muita gente Mas ele é um jogo divertido, cara Apesar dos seus defeitos Ele ditou muita coisa na franquia Mortal Kombat logo em seguida Principalmente o modo histórico Que a gente já comentou algumas vezes aqui também E esse Coringa, ele realmente Eu concordo muito com o Alanius Ele é mais voltado pro aspecto das HQs ali Que a gente conhece do personagem Com essa roupa toda roxa Essa jaquetinha na parte de dentro aqui amarela E ele tem uma blusa também Por cima desse coletinho dele, o amarelinho aí Verde, né? Que também é bem característico Além da pintura na cara e tal O sorrisinho vermelho Então assim, é bem o Coringa que a gente conhece mesmo Só que aí, partindo para o Injustice 1 As coisas mudaram um pouco de figura Porque o Coringa, ele já não tem mais essas cores tão vivas Como o Alanius mencionou Eles mudaram um pouco o seu aspecto Em termos de gameplay também A gente vê que a pose de luta É bem diferente da mostrada no Mortal Kombat vs DC Agora ele tem aquela faquinha que ele fica na mão Até mesmo a roupa dele, eles modificaram um pouco Mas nem tanto, entendeu? Tem algumas coisas ali que são bem familiares ainda Como a jaquetinha e a calça roxa Mas tá com um roxo mais apático agora, né? Não tá aquele negócio tão vivo quanto no Mortal Kombat vs DC Ele tem uma gravatinha um pouco diferente ali A blusinha dele já não é mais verde Então é uma blusinha com uma cor mais amarelada Ele tem também um coletinho ali por baixo e tudo mais Então assim, eles modificaram Mas nem tanto Ele ainda carrega esse aspecto do Coringa das HQs Que a gente conhece, né Alanius? Sim, ele tem todas as características clássicas Pra você identificar que ele é o Coringa Mas nesse daí ele, por exemplo Ele vem com uma faca na mão Trazendo mais agressividade E aí a gente começa a ver Mais referências do personagem Daquilo que foi retirado do quadrinho Principalmente no gameplay Então o primeiro Coringa ele batia feio Ele tinha algumas referências Mas agora, por exemplo Você já começa a ter Pé-de-Cabra Pé-de-Cabra ele aparece de forma marcante Na história do Coringa Por conta do episódio em que ele mata o Robin O Jason Todd A gente começa a ter mais referências Do Coringa, dos quadrinhos Dentro do jogo, né? Então ele começa a ser mais bem construído Aí a gente já começa a ter o gás Que ele ataca e explode lá Ele começa a ser um Coringa Que fica mais próximo das referências Que a gente gostaria de ver Ele sai um pouco do cartoon Ele sai um pouco da HQ E ele começa a entrar no mundo real Com essas cores sem saturação Um rosto mais expressivo Mais feio É, exatamente, cara Ele tá com um aspecto bem mais envelhecido No Injustice 1 aí Do que a gente vê no Mortal Kombat vs DC Entendeu? E é interessante, Alain Você ter mencionado essa questão do gameplay Assim, das movimentações Porque no MK vs DC Realmente o Coringa Ele bate meio duro Sabe? Porque o jogo também Ele é de uma época bem mais antiga Entendeu? O Injustice 1 Ele veio logo depois do Mortal Kombat 9 Então a tecnologia já tava bem mais avançada Pra eles fazerem movimentos mais plásticos Mais condizentes com a realidade Então é muito legal a gente ver, por exemplo No Injustice 1 ainda Quando ele se movimenta E dá um chute Alguma coisa, por exemplo A gente vê aquele negócio mais largadão Entendeu? A gente não vê aquele negócio duro Do MK vs DC A gente vê um negócio de cara maluco Que tá fazendo os movimentos ali Entendeu? Parece que meio que sem saber O que ele tá fazendo Pra poder acertar o cara de todo jeito Entendeu? E sempre põe uma risada no rosto Tipo, é um cara que não sabe lutar E que só tá batendo Então isso é uma coisa bem interessante Que eles apresentaram nesse Coringa Do Injustice 1 aí E já no Injustice 2, né, Alain Ele teve uma mudança Bem drástica de aparência, né, meu amigo? Sim Aí a gente vê uma aparência Que me lembra muito O Coringa do Esquadrão Suicida Interpretado ali pelo George Leto É um Coringa que eu não gostei muito Esses rá 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 desenhado nele Esse jalecão que ele tá Roupa aberta e tal Cabelinho penteadinho pro lado Ele tá bem diferente E sinceramente ainda bem que dá pra customizar Porque essa aparência não me agradou tanto Essas tatuagens no peito e tal Rá 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 Tá certo que ele aparece como uma alucinação Na mente da Harley Quinn Só que é um design que particularmente não me agrada Eu acho que não é só você, cara Tanto eu, quanto muita gente que tá assistindo esse vídeo aí A galera que jogou Injustice 2 Eu acredito que muitos não tenham gostado Desse design aqui que eles fizeram Cara, ele fica um Coringa emo Essa é a melhor definição que a gente coloca aqui Quando eu vi ele com esse cabelinho de lado Eu falei, caralho, que que é isso? Coringa tá usando hidratante no cabelo agora Pra poder deixar de ladinho? Deixar liso, entendeu? O que tá acontecendo aqui, né, The Real? Aí ele tem esse sobretudo roxo, entendeu? Pelo menos as cores ali condizem um pouco ainda com o aspecto do personagem Porque esse jaquetão dele é roxo Esse peito de fora ali e tal Não ficou muito legal e tudo Como a Lennox disse É uma alucinação da Harley Quinn Que aparece quando ela é envenenada ali pelo gás do espantalho e tudo mais Então pode ser uma coisa da mente dela que projetou Mas foi na The Realm que criou design A gente vê que a blusinha verde que ele normalmente utiliza Tá caída ali na cintura dele Entre as pernas e tudo mais também Então me lembrou muito também, cara O Coringa do Jared Leto, entendeu? Que ele tem esse aspecto de ficar sem camisa e tal Cheio de tatuagem Então assim, eu também não curti nem um pouco esse design Como a Lennox falou Graças a Deus dá pra poder personalizar Eu acho que a única coisa que eu achei bem legal no design dele mesmo Foi que eles mudaram a faquinha O design dela em comparação com o do In Genesis 1 A faquinha dele tá muito mais legal Realmente, uma outra coisa que ficou bem legal A expressão facial dele também melhora bastante A forma como ele se expressa dentro do jogo Melhorou também Tanto nas animações, nos golpes A gente tem o Coringa que ele não sabe lutar Mas também ele não é destrambelhado Aí a gente tem uma movimentação que tá mais refinada É algo que tá trabalhado de uma forma que Você percebe que eles perceberam Eles olharam e falaram Pô, dá pra melhorar isso daqui, né? Então esse soco aqui tá meio zoado Vamos dar um jeito nisso aqui Então eles conseguiram arrumar alguns golpes deles, né? E aí eu acho que é o ponto mais interessante Ele é o que traz a maior referência de todas Quando você usa o especial Onde ele espanca o cara com o pé de cabra Em cima de uma cadeira elétrica ali Com as dinamites embaixo É uma referência muito grande Porque é a própria cena do assassinato Lando do Jason Todd É uma referência muito boa É, exatamente E a gente reparando também Nessas questões de gameplay aqui O Coringa do Injustice 1 e do Injustice 2, cara Eles têm basicamente o mesmo moveset O cilindro de gás do riso A faquinha O pé de cabra Tá tudo nesses dois Coringas Do Injustice 1 e do Injustice 2, entendeu? Então, o que isso nos leva a pensar até A gente até tinha feito um vídeo Sobre como seria o gameplay do Coringa do MK11 Que eles devem aproveitar muito do Coringa Do Injustice 2 Pra trazê-lo pro Mortal Kombat 11 aí E mudar uma coisinha ou outra Poder se adequar ao gameplay Mais cadenciado do Mortal Kombat 11, entendeu? E também tem uns especiais Que o Alanis acabou de comentar Que nos dão indícios De como podem ser os fatalities dele, né Alanis? Porque esse especial dele no Injustice 2, por exemplo Que ele começa a espancar o cara com o pé de cabra Na cadeira elétrica ali depois E as dinamites embaixo Meu amigo, isso ali eles podem facilmente transformar em fatality, cara Tranquilo Tranquilo E ficaria muito bom A gente tem também a referência lá do MK vs DC Que depois foi utilizada pelo Shang Tsung No Mortal Kombat 9 Que é o fatality do tiro Então lá no MK vs DC ele já tinha o fatality do tiro Ele tem dois, né? Que ele joga a cartinha E o outro que é o do tiro Eles podem mesclar esses dois E criar alguma coisa nova Eles podem fazer esse e dar morte na família Pois é, cara Altas expectativas aí pro Coringa, mano Porque pelo que a gente pôde ver aqui Nas pesquisas que a gente fez Dos três jogos que ele aparece Tem muito material legal Pra eles poderem fazer fatalities, brutalities E ainda incrementar o moveset do personagem aí, entendeu? Ele chega agora no mês de janeiro A gente vai fazer a cobertura dele também E provavelmente a gente deve trazer mais vídeos especiais Sobre o personagem aí, entendeu? Porque vai ser bem legal fazer essa cobertura pra vocês E agora a gente passa a palavra para você Querido espectador que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam disso tudo Que a gente comentou aqui Com relação ao gameplay, design Esses especiais O que eles podem aproveitar Destes três Coringas Pra poder incrementar aí No Coringa do Mortal Kombat 11 A gente vai adorar ver a opinião de vocês E não se esqueçam novamente De deixar o seu like embaixo Que vai ver no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se você deu uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E... Vamos! Tchau! 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 Tchau!